Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É, mas ele não entende em português, você tá falando que você é tradutor, ele não entende o que você tá falando. Nossa, alguém entende alienígena aqui? Ele não entende português. Deixa aí, multa aí, galera, aí, senão é complicado. Mas você tá entendendo o que ele tá falando? Não. Lá, lá, lá! Quem entende alienígena aqui? Alguém entende alienígena aqui? Alguém aqui entende alienígena? Oh, que sorte aqui, ó, tem dois aqui. Se for fluente, quem é essa fluente? Fluente? Peraí, pergunta pra... Peraí, qual o seu nome? Kaki. O quê? Tá, tem duas alienígenas aqui, peraí, levanta aqui. Levanta lá, vamos ajudar lá. Vem aqui, vou dar um suporte, caso ele não fale fluente. Oh, guardião, vai proteger... É, vai lá ajudar, porque caso ele não... Não, mas... O cara não me deu nem mole. É um absurdo, puta falta de respeito. Peraí, 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 peraí. Pergunta pra ele o que eles vieram fazer aqui. Põe mais pro meio aqui. Peraí, fica um pouco mais longe, né? Chama ele pro meio aqui. Pode vir daqui mais. Não, mas ele não entende. Não, mas tem que falar em alienígena. Mishimali, eu só sei escutar. Chá. 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 Ele tá falando que vai matar todo mundo. Mas fala... Mas você, fala pra ele assim, não... E o que a gente tá fazendo aqui? Não, mas então, fala pra ele assim, ó. Fala que tem crianças, mulheres grávidas. Fala pra ele. Tem que falar em alienígena. Eu não sei falar. Ele sabe, ele sabe. Vai, que é nenenzinho ainda. Shling, talvez... Ah. Chá. Mas tá vindo, gente. Vamos sair daqui. Porque tá vindo um monte de nave. Peraí, peraí. Vocês não estão ouvindo o que ele tá falando? Fala pra... Parece que ela é mais... Ela é mais... Ela ouve mais. Fala com ela. Pergunta. Fala pra ela. Eu já falei que eu não sei falar. Não, mas ele sabe, ó. Fala assim, ele... Pra eles acalmarem. Simples. Fica rá. Os caras de Cangnash. Caras de Cangnash. Lá. Caras de Cangnash. Caras de Cangnash. Caras de Cangnash. Caras de Cangnash. Não, gente. Ele tá falando que vai atacar todo mundo. Ah! Melhor ficar longe. Pede pra ele ficar calmo. Sim. Fala pra ele começar pelo André. Pra convencer. Mas não! Ele fica essa puta também, velho. Todo mundo ir embora. Fica lá perto você mesmo. Não, não. O guardião ali tá... Melhor não, mano. Vem cá, guardião. Vem. Peraí. Peraí, peraí, peraí. É brincadeira, né? É uma falta de respeito, né, Jorge? Peraí, peraí, Edu. Pergunta quantas naves eles vieram. Pergunta. Sim, vim, cun, tchim, tchó. É chinês isso aí? Cracrim. Sá! Quantas? Vai lá perto isso. É muita nave? Vai lá perto deles. Você tá doido? Não, é que se atacar... Mas fala assim, ó. Então explica. Vamos lá. Eu tô com eles aqui. Eles estão meio com raiva. Mas fala que tem crianças pequenas, tem bebezinhos. Fala. Xixi, só um rio. Ficar mais pra cá. Cracking. Pede pra ele também ficar longe. Ah! Não querem saber? É perigoso o café. São radiativos. São radiativos. Pede pra eles sentarem. Pede pra eles sentarem. Melhor. É, pede pra eles sentarem. É que eu tô perto deles aqui. Pede pra sentar. Que... Pode sentar. Isso. É, pede pra sentar. Cracking. Fala pra sentar. Senta. Vai lá. Senta que ele tava te olhando. Tá nervoso. Pode não. Tô falando que vai atacar todo mundo. Mas vai começar por você, né? Nossa, Deus. Tô falando que vai atacar todo mundo. 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 Obrigado.